O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que a Casa vai dar toda a atenção ao projeto que prevê um teto para o ICMS sobre os combustíveis. A proposta foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelos senadores. Hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem cabimento ao governo federal arcar com as perdas de arrecadação dos estados. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O projeto enfrenta fortes críticas de governadores que estimam uma perda de arrecadação entre 64 e 83 bilhões de reais por ano. Pacheco disse que o Senado não pretende sacrificar os governos estaduais, mas disse que os consumidores devem ser prioridade. Ele afirmou que a Casa vai dar a importância devida à iniciativa, o que parece ser um instrumento inteligente para a redução dos preços. São muitas as iniciativas, obviamente nós não queremos impor sacrifício além da conta a nenhum ente federado ou nenhum personagem dessa história, nem estados, nem governo federal, nem Petrobras, mas todos têm que colaborar. Então essa é a intenção de nós encontrarmos um ponto comum, como deve ser a colaboração do governo federal, dos estados, da Petrobras, do Congresso Nacional, dentro desse intuito para conter o aumento do preço combustível, que é muito nocivo para o consumidor brasileiro, para a produção do país, pressiona e tensiona muito a inflação. Então essa é a nossa intenção de convergir todos os esforços para resolver esse problema. Rodrigo Pacheco disse que o projeto tem dois caminhos possíveis no Senado, ir para o debate nas comissões ou ser votado diretamente pelo plenário. Segundo ele, essa definição será tomada em conjunto com os líderes partidários já nos próximos dias. Ontem, por 403 a 10, a Câmara aprovou o projeto que limita a alíquota do ICMS e tributo estadual sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. Pela proposta, esses itens passam a ser classificados como essenciais, o que proíbe os estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia entre 17% e 18%. Atualmente, esses bens e serviços são classificados como supérfluos, e o ICMS incidente em alguns estados supera os 30%. A proposta que limita o valor máximo do ICMS sobre combustíveis é mais uma tentativa de conter a disparada dos preços. Tanto o Congresso quanto o governo federal estão em busca de medidas que diminuam o impacto eleitoral das sucessivas altas que impactam no bolso dos brasileiros. O presidente da Câmara afirmou, inclusive, que os líderes partidários decidiram continuar a pauta de propostas relacionadas aos preços dos combustíveis e da energia elétrica. O texto aprovado ontem prevê formas de a União compensar estados e municípios em caso de perda de arrecadação. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, defende a iniciativa capitaneada pelo deputado Arthur Lira, do Progressistas, mas hoje disse que não tem cabimento a parte que foi colocada que obriga o governo federal a arcar com perdas de arrecadação dos estados. Emendaram para o governo federal compensar possíveis perdas. Aí não tem cabimento. Criaram um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis.